Oi! Bom, hoje vamos explorar um fenômeno curioso que muitos jogadores de Minecraft experimentam. A sensação que o jogo se torna chato e repetitivo, mas mesmo assim, a cada 4 ou 5 meses surge uma vontade irresistível de jogar novamente. Vamos mergulhar nessa contradição e entender os motivos por trás desse ciclo vicioso. No começo, tudo é bonito e novo. Você cria um mundo e as possibilidades são infinitas. O mundo no Minecraft é 4 vezes maior que a Terra, então sempre que você criar um mundo vai ser algo diferente e novo. Feito isso, agora você faz o básico de um começo. Pega madeira, explora um pouco, pega algumas pedras e vai em busca de ferro e carvão. E depois disso vai a parte mais importante, a que você mais se empolga. Fazer uma base. Mas é claro que, se você estiver sozinho, o processo é mais chato. Então você chama um amigo. E como eu já falei, tudo é muito novo, biomas diferentes, infinitas possibilidades de terreno, climas e muito mais. Então a missão de fazer sua casa fica cada vez mais empolgante, até vocês fazerem. E em tudo isso, passou cerca de 2 ou 3 dias que vocês começaram a jogar. E é logo aí que tudo começa a desandar, porque você sente o vazio do Minecraft. Algo que em vídeos de pessoas jogando, aquelas pessoas que fizeram você ter vontade de jogar, você não sente esse vazio lá. Mas a verdade é que ele é presente pra todo mundo, porque o Minecraft é tão infinito que pode chegar a ser tedioso. Mesmo depois de anos, eles não fizeram algo pra guiar você a não ficar tão chato. E sendo bem sincero, mesmo se tivesse um guia, como em outros jogos de sobrevivência, ia perder algo único do jogo. Que é você poder jogar da maneira que quiser, sem regras. Poder usar os comandos pra ficar mais confortável de jogar, mas mesmo com eles, chega uma hora que você sente o jogo estar repetitivo. Ter que fazer as mesmas coisas várias e várias vezes. E pior que isso, é se... você tiver que fazer sozinho. Porque nem sempre as outras pessoas que estiverem jogando com você vão estar no mesmo feeling. Ah, mas o Minecraft não é só isso. Não é só ir em busca de recursos e explorar. Você também pode construir. E de fato, fazer construções é algo até que bem divertido. Porque quando você finaliza, você vê algo feito por você mesmo. Mas com o passar do tempo, as construções ficam monótonas e vazias. Ainda mais pelo fato de você estar sozinho agora. E os seus objetivos não ficam tão claros. Mas, afinal, por que você sente a vontade de jogar mesmo depois de já saber o que acontece? É praticamente impossível você entrar no YouTube diariamente durante uns 4 ou 5 meses e não se deparar com um vídeo de Minecraft. E em algum momento, você vai assistir alguém jogar. Vendo eles terem os mesmos sentimentos que você teve quando tava começando o mundo novo. E não só isso. O jogo não é o mesmo há anos. Sempre tem alguma coisa nova nas atualizações. E também, claro, o sentimento de nostalgia que, pelo menos pra mim, quando eu jogo, sempre volta. Por ele ser um jogo antigo. Isso desperta na gente um sentimento de conforto e familiaridade que sempre é muito bom. E com tudo isso reunido, surge a sua vontade de jogar novamente. E bom, na minha opinião, quando o jogo começa a ficar repetitivo, é hora de você ir jogar outra coisa mesmo. Porque isso é feito pra você se divertir. E quando começa a ficar algo forçado, você não vai sentir o mesmo prazer em jogar. Eu quis fazer esse vídeo um pouco diferente dos outros que eu trouxe aqui. Porque o Minecraft foi o que fez eu começar a assistir o YouTube lá em 2014, 2015. Então esse vídeo é bem importante pra mim. Foi um pouco dramático, eu sei. E só lembrando que a experiência que eu quero passar nesse vídeo é a minha e a da maioria dos outros jogadores. Claro que tem exceções e existem pessoas que jogam no mesmo mundo há 10 anos. Só que essa é a minoria. Mas, enfim. Se você já sentiu algo assim em relação ao Minecraft, me contem nos comentários que eu tô sempre por aqui lendo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.